A convite da presidente do Legislativo, Roseli De Luca Pizzolo, integrantes da campanha Eu Amo Meu Bairro, Eu Valorizo o Comércio Local do Bairro São Luís, estiveram na Câmara para falar sobre a iniciativa que tem mobilizado os pequenos e micro empresários desta região. A ideia é fortalecer os comerciantes, é valorizar o comércio local, é conscientizar a comunidade que o bairro São Luís existe um comércio muito forte e que as pessoas não saiam do bairro São Luís para fazer suas compras, que realmente vá comprar no bairro São Luís. E o próprio empresário que está instalado no bairro São Luís possa também comprar do outro empresário. Enfim, é uma rede de negócio, uma rede de amigos também que a gente está fazendo. Com a chegada das obras do binário, moradores e proprietários de comércios no local viram a rotina mudar radicalmente. Com a dificuldade ali da rua, muitas pessoas não passavam mais ali na frente do nosso negócio. Então a gente tenta fazer muitas publicações, investimento em propaganda para as pessoas voltarem. Porque eles já estão na mente que ali não dá para passar, que ainda está interditado por causa da rua e tal. A rua ficou um pouco perigosa devido que não tem sinalização direito ali devido à obra, que eles estão retornando agora. E o Márcio me apresentou e deu assim, topo, topo, vamos pegar e vamos chamar todo mundo que tem comércio ali ao redor. Uma campanha em alusão ao Dia das Mães está sendo preparada pelo grupo para o próximo mês e pretende movimentar o comércio local.